Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Valentina e Bali Beauty. Então o meu vídeo de hoje vai ser a testar alguns produtos da L'Oreal, novos, que saíram em 2022 e outros produtos que eu vou testar pela primeira vez da marca L'Oreal, que não saíram este ano e outros sem ser da marca L'Oreal. Então nomeadamente da L'Oreal 2022 tenho este L'Oreal Paradise, Skin Paradise um creme com cor, tenho o novo da L'Oreal Age Perfect 4 em 1 Tinted Balm, que é um Serum Balm Balsam Base. Depois pronto, já sabem, vou ter outros produtos que não são novos de 2022, mas eu vou chamar este vídeo testando novos L'Oreal 2022, porque eu vou me focar mais em testar aquilo que é novo e falar mais sobre isso. Pronto, assim sendo, já sabes, se não queres perder nada, continua a assistir o vídeo até ao fim para saberes tudo. Subscreve-te no meu canal, se és novo, se ainda não fizeres, gostaria muito que fizesse antes do fim de vídeo. Gosto sim no vídeo, se gostas deste tipo de conteúdo e tal, mas já sabes, se não queres perder nada, depois de te inscreveres no meu canal, ativas o sininho, a campainha, assim todas as vezes que eu publicar-te serás notificado e assim não perderás nada daquilo que eu vou fazendo por aqui no meu canal, Valentina e Bali Beauty. Pronto, assim sendo, hoje eu tinha esta tinta de Moisturazes para experimentar e recebi mesmo isto hoje, no dia que eu estou a gravar. Ou seja, eu encomendei ontem, isto a meio do dia, ao meio-dia e hoje, por volta das 10 horas da manhã, já estava cá. Vou aplicar, se calhar, metade a metade para experimentar os dois e depois vou ver como é que fica para uniformizar o tom. Porque pronto, hoje é um dia, eu vou fazer esta maquilhagem e tenho uma saída, o primeiro, assim, evento social com muitas pessoas em que eu vou ir pela primeira vez em dois anos, ou seja, já não estou preparada para estes eventos, já nem me apetece vestir um vestido, uma roupa mais, não sei, pronto. Por isso, assim sendo, vamos lá começar. Por este que foi o primeiro que eu tinha comprado, em janeiro ou fevereiro, que é o L'Oreal, o Skin Paradise Water Infused Tinted Moisturizer. Tem aloa vera and weasel, ou seja, aloa e amelis. O meu é na cor light 02. Então vamos lá. Vamos ver, ora vem assim numa bisnaguinha que não tem lacre. Pronto, isto como é um creme, deixa-me ver, eu vou tentar aplicar, ver se não me esqueço, só de um lado. E ele até assim a nível de tom, parece um bocadinho mais escuro. Vou já arranjar aqui um pincel XPTO para isto. Ou seja, os meus pincéis, quanto mais pincéis eu tenho, menos em conta. Estão todos na casa, vêm para lavar, como eu gosto. Se lave. Pronto, então vamos lá. Aplico atento, ora aplico a metade do rosto. Pronto, como vê, a metade do rosto é um creme com cor. Agora vou experimentar. Então o outro da coleção Age Perfect, que já é assim para peles maduras. Nomeadamente eu identifico-me bastante com esta linha da Age Perfect. Pronto, eu já tenho 42 anos, a minha pele também já... da maneira que eu queria, eu identifico-me com esta coleção. Não quer dizer que o produto... Então isto é assim uma base. Eu ao início, quando vi isto, vi Nobu, no website. E então, 4 em 1 Tinted Balm. Eu nem sabia como é que isto era ao certo. Então isto é uma base, serum. E então ela diz que com o tempo, ela tem propriedades anti-idade que ajuda a melhorar a pele. Ou seja, este é na cor 10 Fair. E pronto, já se vê que em relação ao outro é muito mais claro. O tom é diferente. Estão a ver? Ou seja, hoje eu não vou poder fazer assim porque eu tenho uma festa. então tenho um Bridal Shower. Ou seja, a festa da... de uma minha prima que vai casar... da minha prima não, da filha da minha prima que vai casar. Então é, pronto, é como se fosse a despedida solteira, mas para as mulheres. Estão a uma festa. E é claro que eu não vou poder ir assim com o rosto, metade de cada cor, não é? Vamos ter que fazer aqui qualquer coisa. Então, pronto, hoje estamos assim. Vou ir ao... pronto, ao Bridal Shower. Mas não vou poder ir ao casamento porque... calha na mesma altura que a minha sobrinha que vai casar em França. Ou seja, calha no fim de semana antes da minha sobrinha e depois eu tenho a minha sobrinha que vai casar na França no fim de semana a seguir. Ou seja, eu tenho que partir no fim de semana antes. Ou seja, no casamento da minha prima para... para Portugal ou para França para poder estar lá para o casamento da minha sobrinha à filhada. Então, pronto, vou ir à despedida. Vou voltar a colocar um bocadinho do outro para uniformizar o tom, porque é dia de festa, não vou ir com um claro e um escuro. Então, pronto, estamos assim. Espero que daqui até lá que isto corra tudo bem, que não haja mais imprevistos, que isto agora com a guerra da Ucrânia, que não haja alteração de planos, que não haja muitos estragos. Peço a Deus e rezo para paz no mundo. Para já, eu gostei tanto de um e do outro. Pronto, esta cor é mais clara. Este é um bocadinho mais escura. Mesmo assim ainda se nota um bocadinho de diferença. Mas vamos depois trabalhar isso. São dois produtos novos que eu estou a testar hoje. Ainda estou com as calças do pijama. Estou com uma t-shirt velha, porque depois vou ter que me vestir. Não estou nada com o apetite de vestir saltos altos, nem calças altos altos, nem vestidos. Há dois anos praticamente que a gente parou. Não tenho ido assim a muitos eventos. Nem sei. O cabelo, pronto, ontem tomei banho, estiquei-o. Mas claro que depois quando eu durmo, ele fica sempre um bocadinho. O meu cabelo tem tendência a um do lado. Então vou fazer a maquilhagem e depois vou fazer uns caracõezinhos ao cabelo. Então, para corretor, tenho este da L'Oreal, o Infallible 24 Horas Concealer Pomade. Pronto, este produto não é novo. Eu é que vou testar pela primeira vez. O meu é na cor 01 Light. O corretor claro é assim. Eu vou mesmo aplicar com o dedo. Pronto, isto não é produto novo. Já existe. Eu é que nunca tinha testado. E deixa-me dizer que ele é assim muito cremoso. E até tem uma boa cobertura, acho eu. E dá uma boa ilumina dela. Deixa-me só arrastar aqui para esta vermelhidão. Porque os outros, tanto o Tinta de Moisturizer da L'Oreal como o outro Tinta de Balm, são produtos assim que não têm tanta cobertura. Só tirar esta vermelhidão aqui. E para já, eu estou a gostar do produto. Não sei se o fato dele depois ser muito cremoso vai ficar crease aqui no meu olho. Veremos. Bom, aqui. Que é da Vizart. Normalmente eu hoje estou a fazer esta maquilhagem. E até normalmente, quando eu tenho assim alguma festa, não gosto de gravar vídeos com maquilhagem a testar por a primeira vez. porque eu gosto mais de usar produtos que eu já conheço. Ora, hoje neste caso, tinha aqui estes produtos e decidi gravar para me arrumar mais uma coisa, mudar para a outra. E não gosto muito de aplicar, não é? Porque vou de seguida para uma festa e estão a perceber aquilo que eu quero dizer. Gosto de saber com aquilo que contar. Ora, então, para o rosto, vou usar esta paleta da marca C-Color, que é a Natural Face Palette, que é o Eyelighter Blush. Então, esta paleta eu comprei na Winners por R$ 5,99. E pronto, isto é assim, a imitar um dupe da marca Too Faced. É assim esta paleta, vem com um espelho ali e é esta paleta. Então, tem bronzes, pós-iluminadores e blush. Então, eu vou começar por aplicar. Aplicar esta aqui, que é matte. Hoje, para os olhos, como eu tenho umas sombras em potinho, pronto, eu estou a fazer primeiro a maquilhagem do rosto. E para blush, vou então aplicar este rosa. pigmentado, uau! Só para isto. Um outro pincel, só para retirar o excesso, sem aplicar mais produto. Super pigmentadíssimo. Pronto. Vou aplicar este como eliminador. Ele parece assim um champanhe, mas transfere assim bem douradinho. Se conseguem ver, deixa eu ver se deste lado veio melhor. Assim, um reflexo dourado. Eu gostei da paleta, deixem-me dizer, dos três produtos que usei. Eu gostei. Claro que depois vou ter que experimentar noutra altura, mas estou satisfeita. Se calhar depois poderei dar mais um toquezinho no final da maquilhagem, mas esse color baratinho, gostei. Tenho aqui duas sombras da L'Oreal e outra que não vai ser da L'Oreal. Então, são da coleção Age Perfect e é Cream Eyeshadow. São estas assim, então eu tenho a cor 02 Opal Pink, que é assim esta cor e depois tenho a cor 01 Daisling White. Então, vai ser isto que eu vou usar hoje. Elas são assim umas corzinhas bem clarinhas como vêem o branquinho e o rosa. Tenho aqui esta da Revlon que é a Shadow Lose Powder. Esta sombra que uma vez experimentei uma e fui com uma cor tão bonita que eu fiquei super impressionada. então vou ver só qual é como é que ela fica para ver o que é que eu vou combinar. Esta é pó solto. Enquanto que as outras é assim uma mousse, esta é pó solto. Esta é na cor 106 Fuchsia. Deixem-me só ver o reflexo dela. É assim este rosa, ou seja, é mais um bocadinho escurinho que o outro do potinho em creme. Então eu vou começar por aplicar esta sombra em pó. Mas antes disso vou aplicar um bocadinho de primer nos olhos como é um pó para ir lá agarrar. Aplicar assim aqui. Aplicar aqui na parte de fora. Depois vou definir o com que eu vou primeiro aplicar então as de creme para depois não morratar. Então vou aplicar o rosinha. Vou aplicar com o dedo para ver como é que ela fica. Assim o rosa a meio. E também vou aplicar assim aqui para definir o com que eu vou pôr esta cor assim aqui para dar um toquezinho de cor em relação a este. E agora vou vir com o branquinho e vou aplicar então na parte do canto interno para dar uma boa iluminadela. Muito bem. É assim. Agora eu só vou vir com o pincel e com a outra que é da Revlon então a cor fúxia e só vou dar aqui uma esfumadela também aqui na Pronto. E agora como estas sombras não se vêem muito na parte de baixo não vou aplicar e vou ter que aplicar aquela pó solto a cor de rosa não é? Vou tentar aplicar e vou ter que aplicar aliás aliás isto agora já está mais cor de rosa do que aquilo que eu tencionava ao início antes de começar a gravar pensei que ficasse mais clarinho não sei que roupa é que vou usar para combinar com isto o pincel com o daquilo branquinho e vou voltar a aplicar no cantinho interno eu gostei eu gostei então tenho este que é novo então deste ano que é o micro ink pen by brow stylist é o air like tint effect então isto diz que dura 48 horas então é assim este o meu é na cor dark brunette então a caneta é assim não tem esponjinha deixem-me só ver como é que isto funciona ou seja vocês ao aplicar o pincel ficam ali com uns risquinhos estão a ver? depois já aperto nota-se os riscos ou seja não podem carregar muito tem que ser levezinho porque se não se carregam muito isto aplica e fica um traço todo reto a nível de cor parece um bocadinho mais claro que o meu pelo para o meu caso eu não preciso de desenhar assim tanto pelo não é? para aquelas pessoas que têm aquelas servancelhas carecas e precisam desenhar este lápis será muito melhor porque eu não só estou mesmo a preencher aqui onde eu tenho aquele pelino então branco agora vou para o L'Oreal o Plum Pencet Brow Artiste o meu é na cor 108 Dark Brunette deixa-me só tirar o lacre aqui então assim a escova bem pequenina como eu gosto e ela é assim um bocadinho inclinada para cima estão a ver eu faço assim para ser mais fácil então vamos lá pôr isto no lugar e já sujei ali apesar do pincel ser pequenino consegui sujar isto é que é obra obra mas agora vou deixar secar um bocadinho que sujei ali agora tenho este eyeliner que é da NYX que é o Epic Wear Metallic Eye & Body Liquid Liner ele diz que é waterproof e o meu é na cor Fuchsia Metal comprei isto em saldo no início do ano por 4 dólares aparece assim esta cor então Fuchsia Metal assim então vou fazer este eyeliner já estou a ficar hoje muito cor-de-rosa vou ter que arranjar qualquer coisa cor-de-rosa mas eu confesso que não me apetece vestir nenhum vestido acho assim se calhar umas calças pretas com qualquer camisa ou um topzinho bonito é o primeiro evento social que eu estou aí com mais pessoas nem sei quantas pessoas vão ser mas pronto então vamos lá colocar este eyeliner ele é assim rosa a fugir para o lilás ou seja acho que vai se ver bem aqui por cima por cima do cor-de-rosa a ver se ele não transfere porque é como eu digo eu estou hoje com um bocadinho de receio porque tenho uma festa e estou a fazer maquilhagem com produtos novos que eu não conheço e eu não gosto muito de fazer isso vou a ver deixar isto secar um bocadinho a ver como é que ele fica limpar aqui o pretinho e vou vir também com a sombrinha da L'Oreal a branquinha a Taisling White vou aplicar aqui assim um bocadinho para iluminar esta zona para os lábios tenho então o lip gloss o meu é na cor no vento rosy utopia eu nem sei bem se isto é um gloss ou se é um lip liquid lipstick já não me lembro só ver a cor ele assim o aplicador é assim em forma doido com a ponta bicuda é assim uma corzinha bem clarinha então vou escolher aqui um rapidamente um delineador agora vou utilizar este da marca Shiglam então da China que é na cor 204 o gloss é rosa e depois então tem um glitter que parece dourado pronto ele é assim muito transparente este olho hoje está muito vivo aqui não estou a gostar muito especialmente hoje e então vamos para a máscara que é Voluminous Noir Balm Mascara então ela é na cor 980 black e é assim esta escova vamos lá ver como é que é isto eu hoje nomeadamente não vou aplicar a máscara nas pestaninhas de baixo porque eu não gosto muito de aplicar quando não conheço porque corro risco dela transferir e como eu disse é a primeira vez que eu estou a usar hoje é bom tentar se não me esquecer aplicar só em cima vou tentar uma escova é assim e vamos lá este eyeliner da NYX está a ser muito difícil secar porque ele ainda se nota molhado ou seja ainda não secou olha esta máscara está a dar bom volume bom alongamento e uma curvatura um bocadinho de curvatura mas um bom volume estou a gostar não vou aplicar nas de baixo pelo motivo que eu disse hoje ok depois não quero ficar aqui toda preta se transferir não em dias de festa pronto no geral eu gostei da máscara da L'Oreal agora eu não estou a gostar aqui muito do gloss falta um bocadinho de cor por trás então eu vou retirar vou aplicar um batom que vou buscar a minha coleção então eu apliquei este da Maybelline que é o Superstay Ink Crayon estes lápis e então agora vou aplicar o gloss por cima porque ficava muito translúcido ele é rosa mas não se nota muito rosa e achei que faltava aqui um bocadinho de cor para combinar um bocado com os meus olhos tem assim muita cor é mais no abaio translúcio eu acho que a vocês é bom é cremoso é confortável não é é um lip gloss mas eu recomendo a usar um batom por baixo para dar pigmentação aos lábios pronto então é este o resultado final do meu look vou só usar aqui um spray que é para isto aguentar deixa eu ver se tem aqui algum à mão este da caja em camadinha neste momento são 11h30 da manhã pronto eu estou a ficar pronta entretanto vou arranjar o cabelo vou me vestir vou colocar os meus acessórios e a festa é a uma hora entretanto aqui o meu olhito já aborratou aqui um bocadinho vou vir então com um bocadinho do branco e limpar o da L'Oreal que é o True Match Lumi Chimerista é o Illuminate Eyelighter Strobe Powder então comprei isto na Winners por R$6,99 é um iluminador em pó solto e também vou usar aqui um bocadinho hoje parece assim um pérola com reflexo rosa lilás aqui já giro uuuu é assim eu digo giro mas eu gostava mais não tanto de iluminador esta cor assim mas mais para sombra sombra com um pincel bem fofinho que ele parece bem uuuu uuuu I like it assim um rosa da lilás uuuu uuuu eu sei que muitas de vocês não gostam de iluminadores intensos mas eu adoro eu acho que eu sou a menina dos brilhos e dos glitters eu adoro identifico-me bastante também aqui um bocadinho mais ligeiramente uuuu aliás eu até vou aplicar um bocadinho deste por cima aqui do branquinho estou a gostar tanto ele é tem um reflexo mais lilás oh estão a ver super giro olhem a diferença gostei deste não é novo da L'Oreal já é velho eu comprei na Winners vou vir com este blush da Physician Formula but I believe it então na cor Pink Sand e como isto está assim aqui um bocado rosa a mais eu vou esfumar aqui um bocadinho a ver se esta cor não fica tão este rosa tão intenso porque eu agora estou assim para uma festa e também não é às vezes isto para mim não me diz nada mas está um bocado forte então vou só esfumar aqui um bocado para suavizar um bocadinho esta cor o rosa que eu gosto ok mas hoje por causa do nível de roupa ainda não escolhi muito bem mas tinha ideias de ser assim uma maquilhagem simples quando eu preparei isto e está assim um bocadinho mais vibrante do que aquilo o rosa do que aquilo que eu adicionava queria assim mais uns nudes curta um bocadinho o intenso não muito então se nota rosa mas já é uma boa diferença de cor pronto então é isto e então ficamos por aqui então a testar este vídeo com os novos de L'Oreal este da NYX o Epic Wear ele para dar uma sensação que ainda ali que ainda está um bocado úmido não sei se vocês conseguem ver ali no canto parece que tem ali aqui esta poça aqui onde faz a minha cobrinha parece que ainda está molhada demora a secar ele diz que é waterproof só espero que ele que aguente e não transfira este do Tinted Balm eu também gostei mas eu mandei vir a cor Dash Fair eu acho que preciso de uma cor um tonzinho mais escuro mas não há muitas cores eu acho que só há 8 cores deste produto e este o Paradise Skin Water Infuser eu gostei dos dois se eu tivesse que escolher os dois não sei eu diria que se calhar mais este porque eu gostei mais da cor que este era mais pálido pronto fiquei assim e estas sombras da L'Oreal Age Perfect a Cream Eyes Shadow pronto é uma coisa prática para peles maduras é a coleção Age Perfect aplicar no dedo passar na pálpebra toda uma coisa simples já está não é um produto que eu gosto muito de usar em baixo porque depois cola ao fazer assim não é gente que começa a ficar com as covinhas e cola não gosto muito e esta sombra da Revlin a Color Charge em torna com a 106 fuchsia eu gostei ela até é bem mais pigmentada do que aquilo que eu estava à espera vou dizer que desta paletinha da marca C-Color a Natural Face Palette é a primeira vez que eu estou a testar produtos de rosto desta marca deixa-me dizer que eu fiquei bastante impressionada apesar isto não ser L'Oreal eu gostei bastante então ficamos por aqui hoje então espero que tenham gostado no vídeo digam bem nos comentários o que é que vocês acharam dos produtos já compraram algum produto destes novos da L'Oreal ou se já testaram ou isso tudo e então nós ficamos por aqui hoje que eu tenho que me aprontar então já sabem para quem é novo ainda não fez subscreva-se por favor gostinho no vídeo deem um comentário aí qualquer se vêem o vídeo não custa nada nem que seja só um olá e então vemos-nos aqui para o meu próximo vídeo beijinhos adeus